Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, ainda que utilizem empregados permanentes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 11. Parágrafo 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Artigo 11. Parágrafo 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é mais importante em que o trabalho dos membros da família é mais importante.